Olá, a Estação Cultura está no ar. E a banda Mother Funk é a atração ao vivo do programa de hoje. Tem ainda uma reportagem sobre a exposição As Meninas do Quarto 28 em cartaz no Museu da URGS. E ontem nós falamos de cursos de teatro para esse mês de janeiro. E hoje vamos conversar sobre artes visuais. A artista Aniko Herkovitz ministra a partir do dia 12 o curso intensivo de desenho. Oi Aniko, tudo bem? Que legal te receber aqui no Estação Cultura para falar de desenho, para falar da maneira como você vai compartilhar. Quantos anos de carreira já, Aniko? Mais de 40. Mais de 40. Mais de 40. Trabalhando com desenho, com a gravura. Muito com a gravura. Desenho também, mas eu não fiz exposições de desenho. Eu dei muita aula de desenho. O desenho é a base da gravura. É a base de tudo. É a estrutura, né? É o pensamento, né? E no caso deste curso, de que maneira você vai compartilhar então essas estruturas? Para quem quiser se iniciar no desenho? Bom, vai ser basicamente um curso de desenho de observação com modelo vivo, né? E vai ser bem interessante porque é para pessoas que não têm, em princípio, nenhum conhecimento prévio. E é justamente isso, para observação e desenho de modelo, desenho da figura humana. da figura humana parada, da figura em movimento, com materiais diferentes, né? Eu vou usar carvão, carvão mineral, grafite, nanquinha em barra, que as pessoas quase não conhecem. Então, é isso. E no caso de uma oficina como essa, um curso como este, né? Como é que você trabalha com as individualidades? Porque cada artista traz o seu gesto, o seu traço, né? Mas o seu traço é para desenhar uma mesma figura. Olha, isso é muito interessante porque eu dei aula de desenho também no Instituto de Artes. Eu tinha 20, 25 alunos em aula. E todos observam o mesmo modelo e cada um interpreta de uma maneira diferente. Na verdade, o exercício não é tanto o mecânico da mão. É o exercício do olhar, sabe? É estimular para que a pessoa olhe, veja, né? E também, assim, desenho não é só o traço. É a colocação no papel, é o uso do espaço. Com relação à figura humana, são as proporções, né? Então, é isso que a gente vai trabalhar. Ali que o curso vai do dia 12 até o dia 28 de janeiro. Como vai funcionar horários? São três aulas por semana. Terça, quarta e quinta. Ou seja, são nove aulas ao todo. Começa às duas e meia e vai até às cinco e meia. Vai acontecer aonde? No ateliê da Clara Pechansky, que fica na Henrique Dias. No bom fim, quer dizer, um ponto bem central. É isso. Anika, a gente está no início de 2016, é claro. Muitos projetos aí pela frente. Mas os anos de 2014 e também de 2015 foram muito legais para você, né? Porque você estava com o trabalho, que é este livro aqui, O Cidade Imaginária, com textos do Jorge Hein. E esse livro te rendeu muitos prêmios, né? Foi, deu muita alegria. Foi um trabalho que eu fiz, foi um projeto aprovado pelo Fundo ProArte. E eu tinha uma equipe de seis pessoas, eu trabalhei durante dois anos nesse projeto. A exposição foi em 2014 na Galeria Gestual. Em 2014 você ganhou algum prêmio por esse trabalho? Em 2014 eu ganhei o prêmio, o Açorianos de Literatura com Projeto Gráfico. Aqui falando em Projeto Gráfico, a gente pode perceber aqui, por exemplo, o público, com essa imagem da câmera, o público não consegue ver a profundidade. Mas eu vou dar uma viradinha aqui, para o lado de cá, e a gente percebe aqui que existe toda uma profundidade neste trabalho, né? Que lembra um pouco aqueles livros infantis, né, Aníbal? Só que ele é todo feito em xilogravura, quer dizer, é muito mais complicado. E os livros infantis, em geral, é papel colado em cima. É bacana fazer o movimento devagarinho ali. Vamos olhar aqui, peraí. Isso, abre devagarinho. Aqui estão os textos, né, depois existe esse diálogo, né, que entre vocês, o escritor e a ilustração. E esse livro, então, ele foi feito com essa equipe durante dois anos e rendeu, ganhei o prêmio Açorianos de Literatura o ano passado, com Projeto Gráfico. Aí eu ganhei o prêmio Açorianos de Exposição de Gravura, também com o livro. E esse ano eu tive uma grande alegria que eu ganhei o prêmio Jabuti. Eu fui indicada em duas categorias. Do Jabuti. O que já é uma premiação. Ganhei para Jabuti de Projeto Gráfico também. Olha só. Aníbal, a gente está vendo aqui. Eu diria, né, leigamente, que esse livro aqui está numa fronteira na literatura, fronteira com desenho, fronteira com gravura, e também com a escultura. Poderia dizer isso? Sim, poderia. Poderia sim, porque ele tem três dimensões, né? Ele sai do papel. E ele é bem atual, porque muitas dessas coisas que estão nessas paredes, a gente viu, né? Tem fóruns corruptos. Não é por vinte centavos. Então, ele é bem... Aníbal, é um livro artesanal também? Sim. Ele tem uma edição de mil exemplares, que é offset, e uma edição de cinquenta exemplares, que ele é totalmente feito à mão. Mas, independente disso, cada livro, ele é colado e dobrado à mão. Então, e costurado à mão também, então, é um livro artesanal. Muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Lembrando, então, que o curso intensivo de desenho com a Nico Herskovitz é de 12 até 28 de janeiro. Você vê aí o e-mail da Nico para maiores informações, inscrições, enfim. E depois de passar por diversos países da Europa e também por Israel, está em Porto Alegre a mostra As Meninas do Quarto 28, com desenhos feitos por meninas judias que presenciaram a Segunda Guerra. O poder da arte em tempos é diversos. O Museu da URGS recebe uma amostra que resgata parte da história do Holocausto em um gueto na então Tchecoslováquia. São cerca de 50 desenhos, colagens e aquarelas das meninas judias que foram lá confinadas. Um dos destaques é a réplica do quarto de 18 metros quadrados em que elas viveram entre 1942 e 1944. Embora existam muitos filmes e muitos livros sobre o Holocausto, sobre essa situação toda, sobre Teresinha são coisas mais recentes. A partir desta mala encontrada e dos desenhos é que a gente está sabendo do que acontecia lá e da diferenciação desse espaço que era o gueto. A exposição é adaptada do livro homônimo escrito pela jornalista alemã Annelorie Brenner. A escritora foi procurada há pouco mais de 10 anos pelas sobreviventes que queriam homenagear os educadores e colegas de quarto que se foram. Nem todos os nomes das 60 meninas do Quarto 28 são conhecidos. Muitas foram deportadas aos campos de extermínio. 15 sobreviveram. Elas tinham sim acesso à instrução porque nesse campo de Teresinha de Estado também prisioneiros tinham vários compositores, artistas plásticos, educadores, professores, cientistas. Então, esses adultos se mobilizavam para dar aula clandestina às crianças. Ela fala de um aspecto do holocausto que mostra também, além dos terrores do holocausto, o lado humano, certo? Então, ela está mostrando que a importância da educação, certo? Onde, como eu falei, os prisioneiros deram valores humanos, nós temos educação, carinho. E qual a importância para o Brasil? Aqui no Brasil, em situações totalmente diferentes, nós temos crianças também, né? Que são abandonadas, que estão em situações adversas, né? E tem instituições e ONGs fazendo o papel que esses educadores fizeram lá atrás. As meninas fizeram esses desenhos orientadas por uma professora também prisioneira do campo, que percebeu que a arte poderia ser uma ferramenta terapêutica. Hoje, ela é tida como uma das precursoras da arte-terapia. Em 1944, a professora foi deportada para Auschwitz, onde morreu, mas antes colocou os desenhos em duas malas que foram encontradas anos depois. Essa exposição permite vários recortes que a gente possa ler do ponto de vista histórico, artístico, da amizade, do respeito. Mas eu gostaria de mostrar uma pessoa em especial, que é a professora Friedel Diker Brandeis. Nós consideramos ela a mãe da arte-terapia no mundo. Ela foi a artista plástica que foi responsável por manter as crianças unidas, fortes, com a moral elevada. Através dos desenhos, ela conseguiu passar para essas meninas essa ideia de que elas poderiam sonhar num mundo melhor, que elas poderiam sonhar que a guerra ia terminar e que elas estariam aptas a voltar para as suas famílias. A situação que elas se encontravam com fome, frio, sem família, o colorido deles, a esperança que eles transmitem. Então, eu me ponho no lugar de uma dessas meninas e eu fico pensando, nossa, esses desenhos realmente, eles dão esperança que o amanhã vai chegar e a vida vai voltar à normalidade. Eles me mostram técnicas da Bauhaus, que foi o que a Friedel aprendeu com o Pouclé, com o Kandinsky, com o Johannes Iten, e que ela passou para as meninas. Então, quando a gente vê que no gueto de Tereza Stad, existiam artistas de verdade, pintando coisas tristes, deprimentes, para baixo, que eram realmente a realidade, a Friedel ter mostrado para essas meninas um outro lado, eu acho um grande ato de heroísmo. E o Gafira Club promove uma série de cursos neste mês, aqui em Porto Alegre, e nós conversamos agora com o Giovanni Vergo. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, obrigado, Newton. Começar o ano dançando. Exatamente. Começar o ano dançando já, 2016, em pique total. Então, o Gafira Club agora, nós temos duas sedes. Temos uma sede na Zenha, uma sede no Petrópolis. Então, ambas as sedes, a gente está com cursos intensivos agora nos meses de janeiro e fevereiro. São cursos de uma hora por semana, de segunda a quinta. Em que estilos? Todos os estilos de dança de salão. E aí se inclui tango, desde os mais conhecidos, tango, samba, bolero, pagode, sertanejo, forró, até os não tão conhecidos, como a bachata, nossas próprias danças gaúchas, salsa. Nós temos todos os estilos de dança de salão. E quem não dança, quem não conhece dança, pode fazer o curso? Pode fazer o curso. Nós temos cursos iniciantes, para o pessoal que nunca fez aula, está começando do zero, até os cursos avançados. Inclusive, nós estamos trazendo os professores de fora do Rio Grande do Sul. O Dani Ronaldo, que foi professor da Dança dos Famosos, e Díris Zanotto, que é professor da Escola de Dança Gêmea Rocha do Rio de Janeiro. Eles vêm para Porto Alegre para dar um curso só para profissionais, no período do final da tarde, e depois um curso para intermediários e avançados, no período da noite também. Isso, janeiro e fevereiro. A programação de cursos em janeiro e fevereiro? Sim, a programação de cursos de janeiro e fevereiro inclui aulas de iniciantes, intermediários e avançados. Nessa próxima semana, nossa primeira semana de aulas, que vem esse pessoal de fora do Rio Grande do Sul. Giovanni, tem também festas, vocês movimentam o local, porque o importante é se divertir também. Exatamente, porque o Gafieira, ele não é só uma escola de dança, nós também produzimos eventos, produzimos espetáculos, e agora no dia 15 de janeiro, a gente vai estar lançando o quarto encontro de forró, que foi um sucesso no ano passado, na terceira edição, trouxe professores de todo o Brasil, trouxe banda, uma atração nacional, e dessa vez nós estamos trazendo a banda O do Forró, que é uma banda que é sucesso em São Paulo, então eles vêm no CTG Estância da Zen, no dia 15, para fazer a abertura e lançamento do quarto encontro de forró, que vai acontecer em junho, aqui em Porto Alegre. Vai ter a presença do professor Fábio Reis, que é o bicampeão nacional de forró, ele vem, que é o nosso curador artístico do encontro de forró, então vem o Fábio Reis, tem O do Forró, no CTG Estância da Zen, no dia 15. Legal, muito obrigado pela sua participação aqui no Estação Cultura. Ok, eu que agradeço. E sucesso em 2016. E o Gafieira Club, então, como a gente disse, você pode ter informações sobre o curso no site do gafieiraclub.com.br barra verão. O Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta já com música ao vivo. O Estação Cultura é Have you heard about the new dance case? Listen to us and I'm sure you'll be amazed. It'll be fine to be heard by everyone. It's up to you and it surely can be done. Young and old, I'm doing it, I'm told. Just one try and your two will be sold. A Skull a Freak and they're doing it night and day. Allow us, we'll show the way Oh, I freak out Les freaks, c'est chic Freak out Oh, I freak out Les freaks, c'est chic Freak out No freak I said freak Now freak All that pressure Got you down Has your head spinning all around Fill the reader And check your hand Come on along And have a real good time Like the days of Stopping at the Savoy Now freaks Ooh, oh what a joy Just come on down To the vent floor And find a spot On the block Oh, I freak out Les freaks, c'est chic Freak out Say Ooh, ooh Oh, I freak out Les freaks, c'est chic Freak out Oh, I freak out Muito bem Hoje a gente recebe a banda Motherfuck Que se apresenta amanhã no Espaço Cultural 512 Recebe a banda, mas parcialmente De uma maneira improvisada, de certa forma Você também, né Camila? Isso, isso Nós somos nove pessoas, né? Aí hoje veio a parte da banda aqui Pra fazer uma demonstração assim Do que que se trata Tá, e qual é a formação original da Motherfuck? Ou seja, a formação que vai ao palco? A formação que vai ao palco Nós somos nove Tem teclado Que é o Dimas Souza O Pramodi Temos dois sopros O André França E o Fabiano Fava Que toca trompete Temos o guitarrista Que é o Brian Ledges Tá aqui do meu lado Que hoje tá com violão Aqui nessa formação especial Rodrigo Pinheiro Que é o baixista A Eliane Que é backing vocal Eliane Franco Tem o nosso percursionista Que a gente chama De coelhinho da Duracell Que lindíssimo Augusto Pereira E nosso baterista André Melhoranza Então essa é a formação Que a gente apresenta A proposta é fazer funk Isso Bom, o funk ou os grooves São músicas Que tem sempre uma divergência Com relação às próprias Nomenclaturas do estilo Exatamente Mas é um estilo Que é muito abrangente De certa forma Super revisitado Por exemplo Uma música da banda Chique Tem várias outras Bandos já revisitaram Ou viraram Base para outras músicas De outros estilos Onde é que vocês buscam As músicas Na original Nas revisitações A gente tenta buscar os originais A nossa grande referência São os anos 70 Então o Chique O Nile Rodgers São grandes referências para nós A gente sempre tenta Buscar o que tem Do funk dos anos 70 Do soul Dessa época E o que tem de groove Que está acontecendo agora Que tem aquela influência Então a gente tenta trazer O que aconteceu naquela época E o que agora Consegue representar O que nos identifica Aqui A nossa identidade artística A gente foi desenvolvendo Nesse último ano Que é o tempo que a banda tem Então aos poucos A gente foi entendendo Do que se tratava O que todo mundo Curtia tocar E o que ficava bem Com a sonoridade Que a gente proporciona Para o pessoal Então tem bastante disso De funk De soul E o groove Mais atual A gente toca De Oz Stone Por exemplo A gente já teve Jamiroquai No repertório também Então é o que a gente Acredita que é mais atual Mas que tem aquela cara Que segue essa linha Vamos fazer mais uma música Por favor? Vamos fazer mais uma Vamos lá Agora vamos de Som Brasil Estação Cultura TvL Motherfunk Os meus olhos coloridos Os meus olhos coloridos Fazem refletir Eu estou sempre na minha Estou sempre na minha E não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Eles estão baratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue crioulo Tem cabelo duro Sarará, sarará, sarará Sarará crioulo 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 Estação Cultura recebendo a Motherfunk que faz a reabertura do Espaço Cutrol 512. Amanhã reabre o Espaço com a programação de 2016 e a grande festa com vocês. Então, para essa noite, o que vocês preparam de especial? Ah, isso é surpresa. Não posso contar. Não, assim, a gente é muito feliz de ter a parceria que a gente tem com o 512, com a produtora Outros 500. E por isso a gente vai colaborar com essa parceria e reabrir os trabalhos. Eu acho que o 512 ficou fechado nesse recesso, final de ano, início de ano. Mas agora abre de verdade. E a gente vai tentar levar o máximo de animação para o pessoal aí para começar em grande estilo. Mas a gente vai fazer esse som que a gente faz aí. Funk, soul, bastante som Brasil, né? Que tem essa influência. E o que tem de bom da atualidade. Pois é, a gente tem uma black music, uma soul music brasileira bem forte, cada vez sendo mais retomada. Não só retomada, como em continuidade, né? Então tem muita coisa sendo produzida hoje em dia ainda de uma música black, né? Bastante coisa, bastante coisa. A gente teve a oportunidade esse ano de ter um programa de rádio. Nós temos um programa de rádio numa rádio web, que é a Rádio Urban Sessions. E é lá que a gente consegue estudar mais isso. A gente pesquisa muito com relação às influências, às coisas que nos identificam e que nos ajudam a criar o nosso repertório, né? E a nossa identidade. E lá a gente começou a fazer essa pesquisa e a gente descobriu que tem muita coisa muito boa que está sendo criada agora. e que não só tem a cara, mas tem uma influência do que está acontecendo agora também. Então é um jeito novo de entender a black music sendo produzida aqui no Brasil. Então tem novas influências. Passa de novo o endereço onde a galera pode escutar esse programa de rádio de vocês? É www.urbansessions.com.br www.urbansessions.com.br todas as quartas-feiras das 8h às 10h. É o Mother Funk Radio. É o nosso programa lá. Muito bem, para quem quer acompanhar a banda lá no Facebook, tem a página também, o Banda Mother Funk. E quem quiser curtir ao vivo no Espaço Cultural 512, que reabre amanhã o espaço destinado não só à música, mas também às exposições artísticas de vários formatos, amanhã lá no Espaço Cultural 512, na Rojão Alfredo 512, a partir das 22h. Isso, sua casa abre às 7h às 22h, a gente começa o nosso show. Excelente. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui, mas a gente fica com um pouquinho mais da música da Mother Funk e voltamos amanhã ao vivo a partir das 11h30 da manhã. Com vocês. Obrigada. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. O Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui. 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 Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui.